Fala Vitor, tudo bem cara? Boa noite. A gente vai fazer uma apresentação do seu rendimento nessa final da Copa Retro e vai falar de alguns pontos que é interessante você conhecer sobre o que foi seu jogo. Então isso aqui basicamente é um relatório da tua análise individual. E aí, esse relatório você vai poder depois imprimi-lo para receber, poder ler, ter... Você vai ler, né? Assim, em mãos e tudo mais, ele vai muito do teu gosto pessoal, tá? Mas aí vem basicamente com os teus dados, né? Tanto na parte de descrição, sobre o que você fez de boa na defesa, na finalização, criação. Em outras situações, bola parada, que foi uma situação que aconteceu muito no jogo, né? E no final é gerado como foi o teu estilo de jogo durante a partida. De cara, o que é que tem de mais evidente aqui? A finalização, né? Teve muita finalização. Depois a gente vai ver sobre a qualidade dela. O rendimento numérico dela foi em torno de 80%, próximo de 80%. Foi a máxima pontuação que você atingiu dentro de todos esses... Desses seis esquisitos, tá? Não houve nenhuma situação de drible. Bola parada, você atingiu em torno de... De... 50%, tá? De rendimento. Defesa, você atingiu em torno de 60%. Controle, que são situações onde você... De alguma forma, contribui para que a sua equipe mantenha a posse de bola, Ou até mesmo progrida no campo do adversário, né? Com a bola sobre a posse de vocês. E criação é um outro ponto que não teve destaque. E a gente vai já ver o porquê desses números através dos vídeos, tá? Vamos começar... Vamos começar aqui pela criação, tá? O que é a criação? Nada mais é do que a... As situações de passe que você faz no jogo. Então, quando eu falo em criação, Eu falo basicamente em alguns pontos, como Cruzamento, passe longo, Falso domínio, que é o corta-luz, Passe direcionado, é um passe que você faz para algum jogador, Onde esse passe, Onde esse atleta que recebe, ele tem tempo e espaço Para desenvolver o jogo. Criação de disputa é quando você tem a posse de bola, A bola... Você tem a posse de bola, mas você está disputando para garantir ela, E consegue fazer algum passe interessante, Algum passe de desequilíbrio, Mesmo com ela em disputa. Passe em profundidade, é um passe nas costas da defesa, De frente do passe longo, É aquele passe que faz o lançamento do ponto futuro Para o teu companheiro, Nas costas da defesa. Inversão, Para essa categoria sub-13, Eu vou considerar a inversão, A bola saindo do corredor lateral, Ou do corredor centro-lateral, Para o outro lado. O corredor, tipo, Se ela sair do corredor direito, E for para o corredor centro-lateral esquerdo, Então, eu considero como uma inversão. Entendeu? Se ela for do corredor centro-lateral direito, E for para o corredor esquerdo, Também é uma inversão. Tá ok? Vamos aqui para as situações. Por exemplo, O que seria esse corredor centro-lateral? Aqui é o corredor centro-lateral esquerdo, De ataque. E se você consegue meter essa bola aqui no corredor lateral, Ou seja, que é depois da área, Para esse lado aqui, Eu considero uma inversão. E o contrário é verdadeiro. Tá? Então vamos lá, Vamos ver essa situação aqui. Fazendo uma atualização do protocolo, Esse passe é considerado como determinante. Tá? A partir das próximas análises, Ele vai ser considerado como determinante. Ou seja, Eu vou considerar como um passe que, Se não gerou impacto, Podia ter gerado impacto no jogo. O que eu quero dizer com isso? Você consegue encontrar um jogador, Onde ele tem tempo e espaço, Para criar alguma situação de ataque, Para sua equipe, Que no caso é esse sete, É o cinco, né? Ele tem tempo e espaço para criar, E acabou não criando. Entendeu? Porém, Nesse último scouting, Ele não entrou como determinante, Porque a sequência não foi boa. Por exemplo, Se ele tivesse dominado essa bola, E tentado fazer alguma coisa, E não tivesse conseguido, Eu teria considerado determinante. Porém, Ele não consegue dominar. Então, Eu não sei se o passe foi muito forte, Ou se, Ou se, O cinco que não conseguiu dominar. Entendeu? Então, Isso aqui é um passe, Isso aqui é um passe, Direcionado, Isso aqui é uma situação de criação. Tá? Ó, Então, Um passe onde você talvez, Tenha procurado fazer o passe, Na profundidade, Que é nas costas da defesa, E no ponto futuro, Para alguém chegar, Ou o vinte, Ou esse jogador aqui, Acho que é o lateral direito. Vamos ver o outro lance aqui, De criação. Cruzamento, É uma situação de criação também, Ó. Né? O jogador não conseguiu chegar, Como eu te falei, Né? É um outro tipo de situação, Que talvez, No próximo protocolo, Talvez entre como, Como determinante. No nosso último protocolo, Esse não entrou, Porque o seu companheiro, Não achou a bola. Né? E aí, Ele não achou, Porque ele não pulou o suficiente, Ou porque ela não foi, Tão na cabeça dele, Como deveria. É isso que, Que você precisa se perguntar. Então, Por via das dúvidas, Tenta procurar uma bola, Um pouco mais fácil, Ou tenta caprichar, Numa situação dessa difícil, Porque o que vai te formar, É o difícil, Não é o fácil. Pode tentar o fácil, Com certeza. Mas, Quando a gente tenta realizar, Uma situação que é difícil, E consegue, E só tem aquela situação, Perfeito. A gente costuma dizer, Que é fácil, Jogar futebol. O difícil, É fazer, E esse fácil acontecer. Então, Tenta caprichar, Nessas situações, Onde são as mais difíceis. Porque, Às vezes, Só tem ela, Para tentar. E aí, Quando você conseguir, Fazer o difícil, Fazer ele se tornar fácil, Você vai estar à frente, De muitos jogadores. Tá certo? Outra situação, De jogo, Que você, Que a gente queria avaliar, Foram as finalizações. Tá? Quanto às finalizações, A gente acredita, Que na maioria delas, Vitor, Você poderia ter tido, Mais um passe. Aqui, Nessa situação de cruzamento, Né? Não precisava, Gerar essa finalização. Entendeu? Então, A gente acredita que, Lá de novo, Talvez, Aqui tinha, Dois, Três jogadores, Que poderiam, Fazer algo, Para você aqui, Né? Para, Poderiam fazer, Alguma outra coisa, Para a sua equipe, Ao invés dessa finalização. Tá certo? Vamos ver outra. Ó, Tinha, Mais um passe aqui, E você resolveu finalizar. Talvez, Talvez, Seria mais interessante, O passe ao lado, Né? Outra situação, Ó, Seu colega ao lado, E você escolheu finalizar. Independente do motivo, Esse cara era a melhor opção, Entendeu? Você vai conseguir resolver o jogo, Quando tiver que resolver, Realmente. Aqui, Era aquela situação, De fazer o simples. Entendeu? Fazer o simples, De repente, Você poderia dar um passe nele aqui, E fazer uma ultrapassagem, Para receber de volta. Ou então, Só para atrair esse cara, E facilitar a finalização dele. Entendeu? Então, Tenta, Escolher melhor, Próximo da área. Para que a sua equipe, Termine o ataque melhor. De novo, Mais uma situação, Igual aquela outra do primeiro tempo, Só que, Do mesmo lado, Né? Do lado esquerdo, Do centro esquerdo ali. Então, Poderia ter sido, Poderia ter realizado um passo. Em relação ao controle, Tem duas situações, Uma positiva, E uma negativa. Esse tipo de situação, Você precisa estar atento, Em quando, Atacar a última linha. O que é a última linha, Jess? A última linha é essa aqui, A última linha aqui, Do retrô. A linha de quatro. O teu colega, Venceu esse cara aqui, Conduziu para dentro. Esse tipo de situação, Qual era a melhor opção, Que você podia dar para ele? A melhor opção, Não era estar aqui, E sim, Atacar o fundo. Porque, Se você ataca o fundo, Ele tem condição, De pifar você na cara do gol. O que é pifar? É deixar você, Frente a frente com o goleiro. Entendeu? Esse foi o ponto negativo, De posicionamento ofensivo. Um ponto positivo, De posicionamento ofensivo. Tá? Um ponto positivo. Repara uma coisa, Quando você, Faz esse movimento aqui, Para a esquerda, Olha lá, Você arrasta a marcação, Para lá, E libera esse jogador, Para entrar de frente. Então, Aquele jogador, Então, Aquele jogador, Que poderia estar, Empatando ele aqui, O seu amigo, Abriu o espaço. E esse amigo, Também, Deu uma decisão errada. Ele podia ter dado, Mais um passe aqui no set. Tá? Então, Essa situação aqui, Que você conduz, Que você, Melhor, Que você, Ataca para o outro lado, Você abre espaço, Para que esse jogador entre. Entendeu? Até porque, Até porque, Se você, Fica bem aqui, Nessa posição, Esse jogador aqui, Ia conseguir marcar você, Ia conseguir marcar o 21. Nessa situação, Se esse jogador, Percebe um pouco melhor, Ele podia muito bem, Entrar aqui, Muito bem entrar aqui, E ser pifado pelo 21. Entendeu? Então, Aqui os movimentos, Que você fez, Foi correto. Então, Relembrando, Mas, Relembrando não, Te apresentando, O que é o controle? O controle, Nada mais é, Do que, Essas ações aqui, Ataque é a última linha, Que eu já falei no vídeo, Dominar a bola sozinho, Dominar a bola sozinho, Sem nenhuma ameaça de ninguém, Controlar, Controle em disputa, É quando a bola está em disputa, Mas é a sua equipe que está no ataque, E você consegue ou não, Fazer um passe, Ou dominar a bola, Ou dominar a bola, Mesmo com ela em disputa, Entendeu? Condução, Nada mais é do que conduzir a bola, Conduzir, Conduzir linha reta, Né, Tentando manter a posse de bola, Proteção da iniciativa de jogo, É quando, Você recebe um passe quebrado, Um passe onde você está marcado, E ainda assim, Você consegue, Abrir o braço ali, Fazer alguma ação, Que não, Que, Permita que você mantenha a posse de bola, Tá? E, Pós-assinamento ofensivo, É gerar vantagens, É, 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 É criar uma situação, Onde você possa receber a bola sozinho, Não é onde você está, É você ir para um lugar, Onde você possa receber a bola sozinho, E dar sequência na jogada, Ajudando assim, O seu companheiro, A não perder a bola, Basicamente, Isso são situações de controle, Beleza? Recuperação da iniciativa de jogo, O que que é isso? Isso aqui é o seguinte, Recuperação da iniciativa de jogo, Se refere a defesa, Tá? Ai, Evito, Então, É o seguinte, A recuperação da iniciativa de jogo, É quando a sua equipe, Tá terminando a fase defensiva, E vai entrar na fase ofensiva, Mas, Para que a sua equipe, Entre na fase ofensiva, É importante que, Alguém faça um último movimento, Onde diga assim, Pronto, Agora a gente está pronto para atacar, Vamos para a prática aqui, O que eu quero dizer com isso? Ó, Preste bem atenção aqui, Vou voltar o lance, Tranquilo, A bola aqui, A da equipe, O arremesso lateral aqui, De quem era? Era do joseiro, Era do retrô, Né? Aí o retrô tentou manter a posse de bola, Vamos lá, Vamos contar essa história aqui, Opa, Entrou em disputa, Mas a bola ainda é do retrô, Opa, Gerou uma nova disputa, Quem é que vai ganhar essa bola aqui? Ela ainda é do retrô, Teoricamente, Ela ainda é do retrô, O teu amigo ganhou essa disputa, Opa, A bola vai entrar numa nova disputa? Não, Você ganhou, A bola já é de vocês? Ainda não, Tu precisa fazer mais um movimento, Para que, Para que, Tu garanta a posse de bola, Para o joseiro, Qual o movimento que você faz? Você faz a condução, Tira um pouco desse cara aqui, E acha o jogador livre, Pronto, Nesse momento, A tua equipe está em fase ofensiva, É muito importante, Que você, Como meia, Domine essas capacidades, Domine essa capacidade, Principalmente essa capacidade, De recuperação da iniciativa de jogo, Porque, É o momento, Onde você vai dizer assim, Vou achar um passe, Onde a gente finalmente, Vai conseguir andar para frente, Ou a gente vai conseguir desafogar, Para começar a atacar, Nesse caso, Você fez, Duas coisas ao mesmo tempo, Você tirou a bola de um lugar, Onde a bola estava exposta, E colocou ela no lugar, Onde ela não estava exposta, Entendeu? Então, Vitor, Se a gente pudesse, Falando agora, Do que foi o teu jogo, Vamos ver aqui, Se você vai ter defesa, O Atlético entregou um desempenho interessante, Visto que teve muitas participações, Impactantes no jogo, Durante a fase defensiva, Tanto no primeiro, Quanto no segundo tempo, Destacamos positivamente, A capacidade de desarmar o adversário, E o incômodo gerado no portador da bola, Então, Quando a gente fala em desarmar o adversário, A gente nem sempre está falando, Só de tirar a bola do pé do adversário, Mas sim, De fazer ações defensivas, Que devolvam a bola para a tua equipe, Como essa que a gente viu no vídeo anterior, Controle, Apresentou bons movimentos de proteção da posse de bola, E geração de espaço na partida, A sua posição em campo, Exige do atleta, Uma capacidade de gestão de espaço, Mesmo sob pressão, Assim como criar espaços, Em pontos importantes do ataque, Como a frente da área, Como aquele lance que a gente viu, Que você saiu para um lado, Para o seu colega poder receber sozinho, Criação, Não foi um jogo exemplar de criação das jogadas, Acreditamos que este foi um jogo, Onde a alta carga emocional, Influenciou, A precisão de passes difíceis, De serem executados, No caso, Passes longos e cruzamentos, Talvez, A final, Passe a final de uma competição, Tenha, Tenha, Tenha gerado um pouco de nervosismo, Mas, Isso tudo é treinável, Isso está tudo bem, Tranquilo, Porém, Tem que saber se é bom, Nesse, Nesse tipo de passe, Durante, Esse tipo de jogo, Entendeu? Finalização, Apesar do número positivo, De finalizações, Nenhuma delas, Exigiu, Grandes esforços do goleiro, Após analisar os lances, Percebemos, Que o atleta, Precipitou-se, Na maioria deles, Pois, Havia melhores opções de passe, Do que a finalização, De longa distância, Então, Assim, Por que que, Não gerou mais perigo? Talvez porque você finalizou, Em situações difíceis, De gerar um gol, E eram situações difíceis, Que não precisavam ser executadas, Ou seja, Ao invés de fazer aquela finalização, Tinha mais um passe, Ao invés daquela finalização, Tinha mais uma condução, Entendeu? Então, Finaliza na dificuldade, Quando você não tiver outra opção, E seja feliz, E se esforce, Entendeu? Dribble, Não houve nenhuma situação de drible, Não foi computado aqui, E bolas paradas, Tentou cobranças mais, Na primeira trave, Porém, Faltou melhor capricho, E bater na bola, Destacamos positivamente, A cobrança de pênalti, Demonstrou uma ótima batida, Para um contexto emocional, Muito elevado, Então, Eu encerro, Essa análise, Vitor, Com a cobrança de pênalti, Que foi muito, Vitor vai para a cobrança, Bateu, Vitor, Gol, Gol, Do Juazeiro, Vitor, Beleza, Vitor, Então, Cara, Espero que tenha te ajudado, Essa análise, Espero que possa ter feito sentido para você, E qualquer necessidade de falar com a gente, Estamos à disposição, Beleza, Cara? Um grande abraço, Tamo junto.